Gente, nós vamos começar a trazer o bastidor, você viu essa entrevista ao vivo aqui na CNN, mas agora eu vou trazer tintim por tintim o que me foi relatado por pessoas que acompanharam o depoimento de Bolsonaro, tanto da defesa quanto na Polícia Federal. Eu trago para vocês as informações, eu vou vir aqui, para trás do meu computador, porque anotei tudo, digitei tudo e está aqui comigo esse material. Eu vou pedir, inclusive, para a gente fechar bem a câmera, porque eu quero as imagens do 8 de janeiro e da postagem do Bolsonaro, rodando aqui para quem está em casa, tá? Bolsonaro não pediu direito ao silêncio em nenhuma das perguntas que lhe foram feitas. O ex-presidente da República disse o seguinte, eu perguntei, né, como foi que começou o interrogatório da Polícia Federal? E aí me disseram que começou exatamente questionando a respeito desse post. Dois dias depois dos atos criminosos do 8 de janeiro, dia 10, Bolsonaro posta um vídeo com acusações falsas à justiça eleitoral e às urnas, um dos pilares da alegação golpista dos radicais que invadiram Brasília no dia 8 de janeiro. Então, o ex-presidente disse o seguinte, que ele tem o hábito de ver o feed do Facebook quando ele está lá navegando nas redes sociais e que quando ele viu um conteúdo que ele possa ter algum interesse, ele se envia o link, ou seja, ele tem um grupo com ele mesmo, que ele envia esse link para si para que ele possa ver depois. Essa é a linha argumentativa do Bolsonaro. E aí ele disse, eu apertei o botão compartilhar, compartilhar esse link com esse espaço onde ele guarda o material que ele quer reassistir e nada aconteceu. Então, eu apertei de novo e assim ele foi parar no meu perfil. Bastidor para vocês. A defesa chegou a preparar um vídeo e entregou para a PF um vídeo no qual mostra, no qual reproduz o que teria acontecido para que esse erro levasse à postagem de um vídeo com acusações à justiça eleitoral e às urnas eletrônicas dois dias depois dessa tragédia em Brasília. Acusações falsas, alegações caluniosas, criminosas contra a justiça. Detalhe, o Bolsonaro insistiu diversas vezes em recontar. E aí entrega esse vídeo ilustrativo do que teria sido esse equívoco. O ex-presidente também alegou que estava sob efeito de medicação pesada. Bolsonaro passou mal no dia 8 de janeiro. Oficialmente é isso que se tem. Ele passa mal, ele tem uma obstrução intestinal que leva a uma internação nos Estados Unidos. Ele vai para o hospital na madrugada do dia 9 e ele é internado. Ele é medicado com morfina. Ele passa, então, o dia 9 internado no dia 10. Depois do almoço é que ele tem a alta. Mas Bolsonaro disse para a Polícia Federal que foi para casa grogue. A defesa usa essa expressão. Ele voltou para casa grogue. Ou seja, estava sob efeito de medicação. Para suportar essa coisa do foi mal, eu não estava no meu estado mental perfeito, a defesa do Bolsonaro entregou o prontuário médico dele com a descrição medicamentosa, e está lá, morfina, para a Polícia Federal. Para dizer, olha, realmente ele não tinha condições, plenas condições. Eu perguntei, bom, em algum momento o ex-presidente defendeu o conteúdo do que ele havia postado, ataques fake, as urnas e as eleições, e ele disse, não. Uma frase que foi repetida por quatro vezes. Abro aspas, a eleição é uma página virada na minha vida política. Fecho aspas. Segundo a defesa de Jair Messias Bolsonaro, o ex-presidente falou essa mesma frase por quatro oportunidades. A eleição é uma página virada na minha vida política. Mas Bolsonaro disse, nunca emiti juízo de valor sobre o conteúdo daquele vídeo. Será? A gente já traz isso para vocês aqui. E, por fim, Bolsonaro fez questão de repudiar os atos antidemocráticos. Ele disse, repudio e recrimino atos que possam levar à instabilidade da ordem democrática. A defesa de Bolsonaro diz que o clima do depoimento foi ameno, que foi educado e que saiu satisfeita após esse pedido de explicações. Bolsonaro pode ser chamado novamente para dar novas versões a respeito de fatos relacionados ao 8 de janeiro. E ele disse que se colocou, ele disse à PF que estava à disposição para fazer novas considerações a respeito desse atentado brutal à democracia e as informações falsas que fomentaram esse tipo de pensamento delirante, que levou as pessoas a acharem que, quebrando tudo, iam conseguir acabar com os poderes instituídos no Brasil.